Rolou para trás, Anselmo chegou, caprichou, bateu e a gol! Gol do esporte! É o gol da virada! Anselmo! Tem o batido, no travessão, olha só para aí, é gol! Gol do esporte! Anselmo pega o retorno! Algumas recomendações. Bola pelo meio para o Rogério, saiu o Vítor, Rogério driblou, tocou para o gol! Esperto! Na diagonal fez o famoso... O esporte com o Anselmo, partiu o capitão do esporte, lá na direita Rafael Marques, recebe, domina, ajeita! Olha como toma a bola o Anselmo, deixa ali com o Rogério, dali mesmo, ele bateu... A bola fica ali no meio para o Anselmo, driblou, saiu bem da marcação, tirou o gol! Tirou o pessoal, Raul, dentro da área, vem Raul, no meio! GOOOOOOOL! Tentei cobrado lá dentro, tentativa do toque no meio, GOOOOOOOL! 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 O estareamento da direção do Vinicius, tirou de cabeça o Hernando... Anselmo Bate com a bola dominada Anselmo e pelo meio Rogério Finalizou, pode ficar no gol Gol Do esporte Anselmo Insistiu Rogério na briga Pelo menos Todo esporte Briga por ela Toque de calcanhar do Léo Ortiz Anselmo girou pro gol 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 Do esporte Anselmo Partiu Anselmo em velocidade Livre de marcação Anselmo Explodiu no travessão do Sidão Cueva Dominou mas vacilou Tomou dele o Anselmo Mais uma vez de frente Faz a inversão Rogério Recebe Anselmo Anselmo Faz o passe Abriu as pernas Gabriel Música 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 Sobrou Chapéu agora E completou Anselmo Pra cima do Gabriel Música Música Aí o passe saiu errado Anselmo Anselmo Chegou no lance Nadiv Mais Pra Anselmo Anselmo arriscou O chute Mondragon Mandou pra escanteio Música 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 Tem o Anselmo ali no carrinho pra recuperar Ela fica Música Música Anselmo viu a chegada do Lênis pra fora Música 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 Música